Tá muito difícil, tá? Vou te falar. Tá muito difícil. Tá muito forte. Meu Deus! Nossa, olha a onda que tá vindo nele. Nossa senhora! Tá aí, você dá boi ainda. Tá dá boi ainda. Olá, rapaziada. Eu sou Brine Marielle. Bem-vindo pra mais um vídeo aqui do canal. Gente, é o seguinte. Tá ventando pra caramba, né? Cês tão sentindo aí a ventania? Que é o seguinte, mano. Tamo aqui agora nessa praia maravilhosa. Não sei se cês tão vendo. Porque assim, tá ventando bastante, eu tô tentando tampar o vento aqui, ó. Mas, mano, olha só. Tô com todo mundo aqui. Vini tá aqui comigo. Natália tá aqui também. Amor, o que que é isso, meu bem? Tá muito frio e ventando. É porque o vento tá forte mesmo, gente. Cês não tem noção. Mas, enfim. Tô aqui agora. A Natália tá até me ajudando aqui, ó. Ela fez tipo uma casinha pra segurar o vento pra eu conseguir gravar, tá vendo? Seguinte. O desafio de hoje, basicamente, é o último a ficar em cima da sua boia no mar. Vem-se, tá? Nós temos aqui dois de boia. Cada um vai poder escolher uma delas. E aí vai entrar no mar e tentar ficar em cima dela. A regra que tá valendo aqui é a seguinte. Não pode ficar com os pés por mais de dois segundos dentro do mar, tá? Tem que ficar com os pés acima do nível do mar. Justamente pra pessoa ter que ficar em cima da boia e não por baixo dela, entendeu? Porque senão a pessoa bota o pé embaixo no chão e a gente vê assim. A boia vai servir só como uma basezinha e a pessoa não vai cair nunca. Então, basicamente, é isso, mano. Vini. Oi. Qual que você vai escolher? Boia ou prancha? Mano, eu acho que eu vou de boia. Olha, você vê. Sabe por que boia já é feita pra você boiar e tudo mais? Obviamente, já é uma boia. Ele tá confiando mais na boia. Eu sou magrinho. Eu acho que eu vou caber certinho aqui, ordenado. Vai caber certinho na boia. Boa. Você vai de boia. Nossa, olha a ventania. Você vai de boia ou de prancha? Eu acho que eu vou de prancha. Prancha? Sim. Eu também vou de prancha. Quero nem saber. Decidi que eu vou de prancha também. Então é o seguinte. Quem vai começar? Vamos tirar um dois ou um? Vamos. Isso, bem que a Natália... Tá com as mãos um pouco ocupadas aqui agora. Vamos ver o seguinte. Começa o Vini. Pode ser, Vini? Pode ser. Pode ser você? Pode. Porque aí você vai, a gente faz as coisas e a gente vê quantas duas, né? Fechou. É uma só, Vini. Não tenta roubar, mano. Não tenta roubar. Tá bom. O Vini vai pra lá com uma boia só e a gente vai cronometrar quanto tempo ele vai conseguir ficar em pé. Porque, mano, esse vento todo, vocês imaginam o que que tá acontecendo, né? Simplesmente ondas gigantes. Aqui vocês não tão conseguindo ver direito, mas quando tiver lá no fundo, vocês vão entender do que que a gente tá falando, tá? Então é o seguinte, Vini. Já prepara, a gente vai te dar a câmera. Você vai entrar pra lá e vamos ver quanto tempo você vai conseguir ficar. Fechou? Fechou. Vamos, Vini. Tá preparado? Tô. Ó, já pode ir correndo e já sobe em cima dessa boia aí. Vai. Vou te peito. Quando você subir em cima da boia, vai começar a contar seu tempo. Combinado. 3, 2, 1, vai. Quando subir em cima da boia, o tempo dele começa, gente. Quando subir. Subiu. 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 Tá em cima da boia. Nossa, olha a onda que tá vindo nele. Nossa senhora. Tá em cima da boia ainda. Tá na boia ainda. Pé pra cima, pé pra cima. Os dois pés pra cima. Ah, meu Deus. Olha a onda atrás dele. Nossa senhora. Ah, virou, 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 virou. É. Pô, eu fiquei bem. Eu acho que eu fui bem. A gente só vai saber o tempo que você fez depois que eu ver a gravação. Fechou? É muito mais difícil do que eu imaginei. É. É porque tá muito forte a onda. Mas eu acho que eu não fui mal, não. Minha vez, depois é a vez da Natália. Vamos lá. Quando eu subir na prancha com os dois pés, vai começar a contagem. Fechou, amor? Fechou. Ó, vou soltar aqui pra você ver até onde você consegue ficar com o celular aí, tá? Beleza. Vai gravando. Assim que eu subir, já começou. Fechou. Quero ver quanto tempo o Brenner vai conseguir, porque tá sinistro. Tá sinistro. Eu arrependi, viu, de ter pegado o boy. É. Olha essa onda. Meu Deus. Ó, Vini, segura essa corda. Eu tô, tô dando minha vida aqui. Calma aí. Caraca, velho. Você vai? Tá muito forte, mano. Meu Deus. Cronômetro. Cronômetro. Já tomou. Segura. Ele tá ainda. Meu Deus do céu. Olha o tanto de caldo. E tá puxando. Ele ainda tá. Ele ainda tá. Velho, ele já ganhou da ceia. Tá bem. Tá melhor que eu já. Eita. Tá muito forte, velho. Tá bem forte. Ô, sério. Tá muito forte. Tá, mano. É difícil. Quanto tempo será que eu fiquei? Velho, não sei. Eu acho que você foi melhor que eu. Alguns segundinhos dá mais. É. Tá. Já conta, já basta. Já basta. Vamos ver agora a Natália, mano. Ai, Jesus. Quero ver como é que vai ser. Ganha da gente, amor. Rapaziada, vez da Natália agora, hein, amor. Ai, tá tanto vento que eu não preciso segurar a banha. Olha isso, velho. A Boia segura sozinha nela. Tá muito difícil, tá? Vou te falar. Tá muito difícil. Mas vamos lá. Quero ver você agora. Vai lá, meu bem. Na hora que você tirar o pé do chão, já vai começar a contagem pra você. Vai lá. Me dá Natália. Vai lá, meu amor. Confio em você. Tu. Aquela ali é grande. Aquela é grande. Vai, meu bem. Sobe. Subiu. Subiu. Tá contando. Perna pra cima. Perna pra cima. Tá contabilizando. Tá contabilizando. Nossa senhora. Já encobriu ela. Tá em cima ainda. Tá valendo. Tá valendo. Tá no jogo. Nossa senhora. Ah, girou. 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 Boa, meu amor. Boa. Vem pra cá. Vem pra cá. Tomou-lhe um caldo. Não tem noção. É muito difícil. É muito difícil. Muito. A galera deve estar achando. Ah, vocês não estão indo lá pro fundo. Gente, vocês não tem noção. Isso aqui fica fundo do nada. Do nada fica fundo e do nada fica raso. A onda tá muito forte. O vento tá muito bravo. A gente acabou de dar uma olhada nas filmagens aqui. E pelo visto, eu fui o grande vencedor desse desafio. Ganhou, mano. Parabéns. Merecido. Obrigado. Segurou com toda a sua vida ali. Porque tava difícil demais, gente. Vocês não tem noção, mano. Vocês não tem noção. Muito difícil. É de sério. Um dos desafios mais difíceis que eu já fiz. Porque as ondas estão muito fortes. Muito fortes. Tipo assim, elas vêm numa velocidade, numa altura muito grande, mesmo perto do raso, tá ligado? E o fato da gente ter que ficar com o pé pra cima da prancha, ou da boia, sei lá o que, dificultou mais ainda, entendeu? Natália também foi muito bem, muito bem. Mas, não foi melhor do que o Brenão. Então, mano, se você gostou desse desafio, deixa muito like. A gente vai fazer mais desafios aqui também. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. O canal da Natália e do Vini estão aí na descrição também, se vocês quiserem conferir. Tem muito vídeo legal no canal deles também. E é isso, mano. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho